Oi, olá, olá! A Closet Maribella, daqueles vestidos lindos, inaugurou uma loja de calçada na Barão de Ladário 763, perto do Shopping Car, perto da Tears, perto do Valtier, perto de onde tem as excursões. E eu fui lá fazer um vídeo com a Mari, que vocês vão ver agora. Vestidos lindos, preços ótimos! Aqui na Closet Maribella. Moda Slim e Plus Size. E agora, com dois endereços. Barão de Ladário 763, aqui está o Instagram. Esse aqui da Rangel Pestana, Galeria Brás, é lá na feirinha, bem em frente à estação de trem e metrô. E aqui, quase esquina com a João Teodoro, pertinho do Megapolo, do Shopping Car. E chegou! Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à Closet Maribella. De loja nova. Loja nova, deixa eu afastar para mostrar o seu vestido, o look. Olha aqui, forradinho. Olha o vestido, gente. Não precisa passar. Olha a manguinha, gente. Bem fresquinho. Com botãozinhos, abotoados. Botões funcionais, tá? Eles abrem. Golinha. E tem o cintinho. Cintinho. Babado. E você está vestindo qual tamanho? Esse é o M, será? Eu acho que ele é o GG. O GG, GG, tá. Lindo, lindo. E são esses daqui de R$60,00, né? Exato. Olha, eu tenho ele no branco. Isso, mostra as cores. E esse aqui de laranja. Temos o preto. Preto. Tem o passo que todo mundo gosta. Esse que você está usando. Isso. O verde. Olha o verde, gente. Ai, dá uma vida, né? O verde. Saiu demais. Olha que lindo. E esses são R$60,00. R$60,00. Atacado, varejo, como que é? É, atacarejo. Atacado, varejo. Ah, tá. Preço único. As outras pessoas falam assim. Falei. Hoje eu queria, mas eu queria levar um. Mas faz aquela condição que você faz para os outros clientes. É pra então, vou deixar tudo assim. Esse começo de ano. O que a gente está fazendo, assim, o gosto do cliente. Pra gente ir conhecer a loja, né? Conhecer os preços. E está com online também, né? Estão com online. Agora, com todo o vapor. Quantas peças? O online é assim. A gente pede, assim, pra entrega. Uma peça. No Correio, a gente já faz a entrega. Porque, às vezes, a pessoa quer comprar pra conhecer, né? A qualidade do produto. E saber se, realmente, a gente faz a entrega. Tá. E pra entrega de excursão ou ônibus, nós estamos fazendo acima de 400 reais. Tá bom? Ok, gente. Então, olha aqui, olha. Olha o branco, que lindo. E vocês viram como cai bem no corpo, né? Ai, que cor linda. Eu amo essa cor. Ai, que chique. Lindo, lindo. Um nude, rosé nude. E tem o rosa também, né? O rosinha mais clarinho. Ai, que barulho. Esses carros. Ai, que graça, gente. Então, vestidinho abotoado com golinha, manga. Olha, sabe quem gosta muito desses estilos também, senhora? As mamães que amamentam. Ah, é porque ele é abotoadinho, né? Ele é abotoadinho, então fica fácil, né? Pra amamentar. Agora vamos pra esse com elástico na cintura. Manguinha fofa. Exato. Três botõezinhos. Esse aqui é feito, tá? Esse aí é enfeitadinho. Três marias. Ó, forrado. Duna. No pretinho, no laranja coral, tem branco também. Esse tá quanto? Tá cinquenta. São forrados. Cinquenta reais, forradinho. Esse aqui a gente colocou aqui na promoção. Ele era de sessenta, né? E foi pra cinquenta. Todos esses aí, dessa... Daqui pra lá, todos são cinquenta. Olha, gente. Olha o macacão, que lindo. Últimas peças, também abotoadinho, com o bolso, elástico atrás. Últimas peças, aproveitem. Agora eu só botei essas cores, tá? Aham, amarelinho e pink. Alcinha com bojo, olha que lindo. O pink, a botoa mesmo, todos forrados. Apenas cinquenta? Cinquenta reais. Meu Deus, e o tamanho desses? Eu tenho ele até o G1 agora. Até o G1? Olha só. Deixa eu passar pra cá. Olha o verde, gente, que lindo. Preto, verde, amarelinho e pink. Olha o branco dele, como fica lindo. Branco, maravilhoso. Forrado, tá, menina? Tecido duna, né? Duna. Esse aqui é o mesmo? É, né? O de laranjinha. Esse é o mesmo, né? Em outras cores. Aí vai ter no vinho. Tem no vinho. E as outras cores, esse ponto de laranja, né? Cinquenta reais, gente. Esse vestido lindo. Com bojo, com recorte, todo abatuado. Pode deixar mais abertinho, se quiser, mostrando. Uhum. O bolso não fecha, né? Olha, aqui muda as cores. É o mesmo... Isso, só as cores. O mesmo vestido que a gente mostrou. Outras cores. Aí vamos pros estampados, né? Aqui são os estampados ciganinha. Um canto pra me mostrar. Olha que lindo. Esse todo com elástico na cintura. Essa manga flat. Decote V pra alongar, tá? Ele é um três marias. Ó. Sessenta reais, né? Muito bonito. Eu tenho ele até o G2, tá, Sany? Até o G2? Até o G2. Mesmo preço? Mesmo preço. Sessenta reais. Sessenta reais, até o G2. E tem na cor pink, preto. Olha esse que chique, esse preto. Olha que cor chique. Ai, meu Deus, esse é mais chique ainda. Ai, que lindo. Cores lindas, para todos os gostos. Sessenta reais. Quem gosta aqui de mais estampas, assim? Ó, gente. A gente tá, ó, bem... Loja de rua, tá vendo? Ônibus passando. Facinho de encontrar no número 763. Ah, esse já é transpassado. Isso. Ó. Transpassado. Babado. Aqui são duas marinhas só eles. É. Esse é até qual tamanho? Esse aqui é tamanho único. Tamanho único. Ele veja até o 48, 50. Sessenta reais. Sessenta reais, ó. Duas marinhas. Esse aqui é o cigana. Cigana. Também veja até o 50. Tem que ter a manguinha um pouco mais alongada do que os outros, tá? A manguinha dele vem até assim, ó. Certo. Você pode usar ele normal, ou pode usar ele assim, ciganinho. E o tecido viscolinho tudo, né? Viscolinho. Todos. Aqueles duna, né? É, esses são viscolinho. Isso. Duna e viscolinho. É, ó. Viscol verde. Esse. Tem viscolinho verde. Amarelo. Amarelo. Tem alegre. Fundo azul marinho. Fundo azul marinho. E tem esse... Off light. Tá? Todo 60 reais, tá? Gente, olha. Que lindos lisos. Bem grandão, né? Bem grandão. Olha, que lindo, gente. G2. 52. Dá até pra vestir um pouquinho mais. Até uns 54. E esse tá quanto? 60 reais. Olha, precinho. Vestidos lindos. Pra você revender pelo dobro do preço, pelo menos. Olha o bege, o preto. O preto. Em viscolinho. Olha o telha. E o verde. Também tá muito lindo. O verde saiu bastante, viu, Sunny? É. É bonito ele. Tá muito na moda. E agora a gente vai ver uns estampados que eu fiquei apaixonada. Olha esse azul marinho. Oh, que lindo. Que elegante. Eu queria que ela tivesse vestido esse. Lindo demais, gente. Esse aqui também tamanho único, tá? Tem a manguinha assim, ó, com esse babadinho aqui. Fica bem delicado. Ah, tem babado. Você também... Isso, ó. Ele pode ser usado também assim, normal. Ou também assim, ciganinha, tá? Esse aqui veste até um 48, até um 48, 50. Vamos dizer assim, né? Aí tem ele nessa cor. Tem assim... Fundo preto, com verde. Olha esse que lindo também. Esse aqui é igual. Igual, azul marinho, que eu amei. Agora em Duna. Tem pra todos os gostos. Isso, agora o Duna. Esse daqui eu tenho ele nessas três cores, tá? Ele tem o açô-berter, o verde-água, o pote-água, o pote-água, o pote-água, e o preto. Não poderia faltar o preto, né? É. Todo mundo gosta. Ele é tecido Duna. Ele também tem tamanhos, tá? Eu tenho ele no GG e no G1. E tá pra chegar os outros tamanhos. Acho que amanhã já vão chegar os outros tamanhos. E ele tá quanto? Ele tá a 60 também. São forrados, tá bom? Vou mostrar pra você. Ó, forrinho. Não é aquele forro muito curto não, ó. Ele vem até aqui, ó. Até as coxas, né? Esse aqui é o mesmo daquele lá que a gente passou, os estampados. Aham, deixa eu empurrar um pouquinho essa arara. Pronto. Olha, a versão também, né? Daquele pedinho estampado. Liso aqui, mais uma parte estampada. Deixa eu ver uma cor. Olha, essa cor aqui, ó. Saiu muito. Olha, bem alegre, bem carnaval, bem... Bem verão, bem Brasil. Bem verão, olha. Então, assim, são cores bem atuais, tá, Sany? Preço? R$60,00. Uhum. E tenho esse aqui, ó, que é o mesmo daquele estampado, só que no liso. No liso e esse é pipoquinha. Esse é o pipoquinha, biscolinha e pipoquinha. Viscolinha e pipoquinha. Quanto? R$48,00, R$50,00. R$60,00 também. R$60,00. R$60,00. Agora, gente, eu vou mostrar essa arara do meio, só que esses vestidos aqui a gente já mostrou. Olha, são ciganinhas em várias cores. Que é de quanto mesmo, esse? R$60,00. Ah, tá marcado aqui, R$60,00. A gente já mostrou. Então, vamos mostrar agora com detalhes esse que é 3 por 100, esse vermelho. Ó, 3 por 100. Ele é midi, né? Isso. Pouquinho mais curto, né? Forrado. Forrado. Ah, ele é transpassa aqui na frente, ó. Manga fofa. Só atrás, tá certo? Elástico atrás, cos na frente, manga fofa, transpassado. E transpassado. Babadinho. Só tem no vermelho, esse? Só, agora são as últimas peças. Últimas peças, 3 por 100. E tem 48 também. Vestindo 48. Ah, é isso. Loja linda. Uma promoção aí atrás também, né? Do que é essa promoção de R$25,00? São calças. Exato. São as calças de crepe. Com cinto. Cinto com fivela. Agora eu tenho ele no médio e no P. No médio e no P. É, tinha PM e GG. A GG já acabaram. Então eu vou ter, olha, nessas cores. Por R$25,00. Ótimo. Então aproveita a promoção que tá acabando. Tá, tá acabando. Olha essa cor também, que tá bem bonita, ó. Olha que linda. Então loja nova, cheia de novidades, preços ótimos. Dá pra chegar mais novidades. Emoção. Os curtinhos, os instintos curtinhos já vão chegar, meninas. Ah, é? Quando vai chegar? Semana que vem? Isso. Semana que vem já tá aí. Aí eu volto pra fazer o vídeo, né? Volta, volta sim. Então, é isso, então? É isso, então, meninas. É isso. Deixa eu mostrar. Venham conhecer a loja. É, venham conhecer a loja nova aqui. A Mari. Tem as meninas atendendo também, né, Mari? Isso. Então, vou me despedir. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Venham conhecer a loja. Tem gente atendendo online. Pode entrar em contato no telefone que tá aí marcado no rodapé do vídeo, tá, gente? E no cartão que eu mostrei. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos. Até o próximo.